vai aqui mesmo? é ai meu deus falar pra essa câmera vai ser difícil vai logo fala galera que o perex e hoje estamos de volta aqui com um joguinho maluco aqui que eu não sei me botaram numa treta eu tô com esses três caras aqui quem é que é? quem é que é? comece a falar quem são os meliante eu sou eu e aí galera aqui a gabi beleza e aí tem o hawk aqui ó que tá aqui é esse aqui o hawk só reculando aqui e aquele escondido devo apostar que é o camargo tá achando uma tentando achar uma saída eu acho que ele tá com medo galera o que vocês acham? ai ai meu deus céu bom a gente tá na porta do do inferno aqui ó e eu não sei como é que vai ser o negócio quem é a dama? é tu ou meu? vai vai logo então vamos galera vamos entrar aqui meu deus céu até aqui é uma dica galera ou sai da minha frente aí uma dica galera pega madeira pega tudo tá? o que tiver pra pegar pega e não só uma escada sabe que você joga? hum eu falhei meu deus alguém falhou alguém falhou o que? alguém falhou numa coisa eu não sei o que eu não parei pra ler tem uma boneca aqui o que que é isso? pega boneca que boneco feio eu não tenho boneca nenhum o perex já tá aqui ó tem uma porta aqui vocês não viram a porta? nossa eu saí do jogo cara quase saí do jogo essa essa eu tô seguindo alguém aqui não sei quem que é pega tudo que a gente vai queimar as bonecas da menina as bonecas malignas não as bonitinhas tem bonecas bonitinhas quem que tá de chapela de boneca na mão? é o perex eu acho que sou eu o perex é a gavi e a sua mulher careca e o perex é o galera a gente tem que subir aquele corredor aquela escada mas a gente tem que subir junto se a boneca ai que barulho foi esse cara? eu não sei eu tentei abrir a porta aqui para essas bonecas tem que achar as chaves eu acho que não tem ninguém na casa galera vamos embora? então só vai embora se achar a chave né essa é a questão mano olha isso daqui galera para quem não sabe aqui era uma casa onde eles preparavam os mortos tá era tipo uma funerária e eles tentaram fazer alguma coisa muito ruim e deu muito errado e essa escada aqui que sobe para acontecer tudo que vai acontecer tá lá Helder, Kuniel, Parlor, Professor Fungar Happy Dándder todo mundo nnAM eu mirei na porta e ficou branco e eu já dei o primeiro pulo com a minha própria cara alguém de vocês abriu a porta? não, que porta? ai meu deus Spirit por favor me deixa pra trás eu estou vendo que está todo mundo perdido já é para subir essa escada só que tipo Vai lá, pode ir lá. Eu acho que eu sou fantasma. Filha da mãe. Eu acho que eu sou vampiro. É o Hulk se careca não. É pra subir a escada ou não? Sobe, vai lá. As coisas tão lá pra cima. Vai lá, eu subi lá. Tchau galera. Eu já tô lá em cima. A porta tá abrindo sozinho. Boneca. Bora subir a escada. Eu já li isso no último episódio. Por que que eu... Me mata aí, cara. Eu não vou ficar esperando. Desce, desce, desce. Ela vai me matar porque vocês não sabem me ser uma escada, cara. Ô Samara, Samara. Corre, corre. Tá aqui. Meu Deus, a porta tá abrindo sozinha, Berg. Ah, você tava vendo onde ela tava? Sei do nada. Que que a gente faz com essas bonecas aqui? Ela vai pegar, só que não chega pra ela. Mas ela não sai dali não, velho. Ela tá camperando ali. Ela é camper, velho. Ai, ai, ai. Senhorita Samara. Essa aqui é Samara. Parece que é Samara, bicho. Tá na granada. Ai, ela tá vindo pra aqui. Quase eu aí agora. Ela tá vindo pra aqui. Meu Deus, ela tá descendo. Desceu tudo, desceu tudo. Tá. Dá a volta nela e tenta subir. Tchau, valeu falou. Tchau, valeu falou. É por aqui, velho. Vocês foram tudo errados. Meu Deus do Senhor. Oh, tem uma bodeca aqui, ó. Onde que tem bonecas? Ai, mano. O Hulk. O Hulk, velho. Eu vou matar esse cara. Nossa, que errou se criando o bicho. Cadê a escada, cara? Eu não sei. Eu não sei de mais nada. Cadê vocês, mano? Não me deixa pra trás. Seus... Caraca, mulher. Ai, caralho. Ai, caralho. O Pirex diz que eu sou um cara que não me assusta nada. Ô, filha da mãe. Tu não viu o que aconteceu aqui. Meu Deus do céu. Fechou a mão. A porta fechando a mão. Vocês são tudo com boneca. Ai, vocês de novo. Meu Deus do céu, ela tá aqui. Cadê tu, Pirex? Ai, caralho. Você queria brincar com a porta, Pirex? Não. Qual era ela? Era eu. O Gabi e Rao, que eu acho que tá me indo sozinho aqui, bicho. Meu Deus do céu. Cara, eu só digo, a gente tem que subir e achar as bonecas mal amadiçoadas e queimar isso aí. Só que a gente tem que conseguir subir. Aqui, aqui. Oi? Cuidado que ela fica pé da vida em algumas horas. Meu Deus do céu. É sério que vocês vão fazer eu subir sozinha essa escada? Eu tô na escada aqui. Vai logo! Não corro Meu Deus do céu, eu to aqui sozinho Vocês me abandonaram O que que é isso? O que que passa ocorrendo aqui? Aqui tem alguma coisa Aqui tem um livro ou coisa Fecha aqui, fecha É ela Eu to aqui em cima sozinho Vocês me deixaram aqui Ó achei uma chave Eu achei outra aqui Chave do Hal Ó tem uma xícara aqui, vamos tomar uma chave de erva doce Meu Deus do céu Eu já tomei mais susto com o Hulk Do que com a mini Samara Fecha a porta aí Eu não vou parar pra ler que eu vi o cagaço que a Gabi levou Fira aí, fira aí Feio, eu to aqui em cima, eu to perdido Vocês não vieram A gente ta aqui em cima cara, como a gente não veio Tem mais estrada pra subir aí ó Sim, mas tem um monte de salas por aqui Pra ver também Meu Deus do céu Eu to levando o cagaço desses bichinhos no Niko Cuidado que tem boneca amaldiçoada Vem por aqui ó, vem por aqui ó Vamo subir aqui ó Vocês vão querer subir já? Não ta achando aqui em baixo Mas tem várias salas, lembra no meu vídeo na primeira vez que eu fiz Ô véi eu to na porta da subida Meu Deus Eu sinto mais subida da Gabi do que a boneca velho Eu nem vi a boneca mas tomei um Meu Deus, ela ta aqui vei Mas vocês ouviram o berro, não ouviram? Não Como não? Então o berro foi pra mim Eu vi no cim, eu to brincando Meu Deus, ela ta aqui Você ganhou Caraca Aqui ó, aqui tem uma sal Quem não tem boneca ainda tem uma boneca e tem uma chave Ai ela ta vindo Ai ela morreu Sai da mim, sai da mim Ai que cagaço Tá preso aqui então pode ficar Aqui ó Sai da mim Escuta Quem não tem boneca pega a boneca Que que isso? Que que ta dando risada aqui bicho? As bonequinhas amaldiçoadas Não as bonequinhas amaldiçoadas Aqui a gente fica preso, ela vindo já era Toma banho vocês que me inventaram de fazer isso aqui Foi a hashtag da galera, briga com a galera A hashtag foi pro Camargo Tô cagando pra vocês Aqui ó, naquele dia eu vim pra cá Lembra que eu vim pra cá Véi, eu to numa sala trancada Não era você que não tinha medo? Não era você que não tinha medo? Então Ai meu Deus do céu Caraca mano, pra onde a gente vai? Eu to trancado véi Sai de mim, corre 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 Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Tem uma sala gigantesca aqui Não é possível que a gente vai achar o pirex Vem pra cá Uma boneca correu Ai caraca Tem um bichinho ali bicho Tem um bichinho bicho Tem que pegar essa boneca? Só que pra queimar essa boneca, pelo que eu vi A gente precisa encontrar a chave Que que isso, que que isso Eu abri Ó, escuta Parece que Vocês vão me ouvir ou não vão Parece que tem uma das salas Que a gente tem que abrir com a chave Parece que tem uma sala Que tem uma chave que abre E nela tem uma lareira Onde tem que queimar as bonecas Sim, tem que achar a chave né Ai, ai Quem que abriu, quem que abriu Eu, eu, eu Meu deus do seu velho, ela tá atrás de mim Você abriu o que? Abriu uma sala gigantesca Alguém, alguém me ajuda Ai, ai, ai AAAAAA AAAAAA Deus velho, não sabe pra queimar a chave que eu vi? Eu tô pegadinha aí Eu tô pegadinha aí Eu tô pegadinha aí Cada vez que ela vem, cara É porque o Camargo Não sei quem de vocês que é É que é muito pequenininho E feminino Não é tu Sou careca Não, mas não é tu É o Camargo Coriberg Coriberg Eu tô pegadinha O Camargo parece a boneca, cara E eu? E eu sou pequenininho? É, tu é uma menina baixinha de cabelo preto WTF Oh Tinha que um doleão em ela tá Vamo Vai, vai, vai Vai na frente Vai na frente Vai na frente É legal que a única mulher do mundo tem Meu Deus que tu não passa a queira de mim O que é isso? Meu Deus Corre, corre, corre Volta, volta Ela tá aí? Alguém viola pra correr? Não Ai Ela tá amaldiçoada Agora ela tá amaldiçoada Ela vai querer uma boneca Ai Ai Tá se fechando hein Meu Deus Meu Deus E ela tá vindo detrás de mim Ai Ela tá vindo Ai 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 Eu buguei na porta Ai eu buguei na porta Meu Deus Ô velho é a segunda vez que ela vem em cima de mim Tá tia vai pra lá tia Ela gostou de você Nossa ela me deixou no canto Peguei uma boneca aqui Peguei uma boneca Ela tá ali Ela Ela tá trancada aqui Eu dei a boneca pra ela Só que ela ficou trancando eu Galera vem aqui ó Aqui ó Tem lugar aqui Calma aqui Agora ela ficou bancinha Porque o pirex e a boneca Ô pirex Como é que eu vou sair daqui Pirex Cadê vocês Ela vai correr atrás de nós Cadê vocês Eu não vai correr atrás de vocês Ela bugou em mim Ô pirex Ô pirex Como é que tu fez pra dar boneca pra ela Ela vem em cima de ti Dá um cagasse em ti Daí ela pega Ela tá aqui Cadê vocês Eu não sei onde vocês Vocês não tão aproveitando aqui A bicha tá bugada ai Eu tô Só que eu não acho vocês Achei ó Achei um sótão Aqui deve ter chave Cadê vocês Achei uma bonequinha correndo Mas ela não me larga ó É tenta pegar Não sai Peguei 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 ela Joga fora a tua Se... Pega ela Não vai sair Não sei se eu peguei Não, não, não Sai daqui Sai daqui Eu não quero conversar com você Eu não quero brincar Eu não quero brincar Sai daqui Vai dar um vídeo de uma hora galera Quero ver o pirex Quero ver o pirex Peguei a bonequinha agora pirex Peguei ela Não quero nem saber Cadê vocês Cadê vocês Eu tô no sótão Cobri todas as escadas Eu acho que tem chave aqui Tem que ter chave aqui Tem que ter chave aqui velho Ela deve ter drags Eu já caí Já saiu Tem coisa Peguei fósforo e tem a boneca amaldiçoada Tem que abrir Mas tem que encontrar a chave Halk Tem que encontrar a chave pra abrir a sala onde tem a forja Mano eu tô aqui no sótão sozinha cara Vem ver se tem chave aqui mano Eu peguei uma boneca Tem uns cabelotinho Tem cabelotinho Tem cabelotinho Não é velho Que susto O camarga parece do nada Tem que ter batido Tem que ter batido Tem que ter batido Eita piola Abriu aí? Aham Mas aqui abre qualquer chave Qualquer porta que você tiver fechado Não Cada chave tem um bloco Saída 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 Não sai Mano eu tô aqui sozinha Eu tô aqui sozinha Eu tô aqui sozinha Nossa eu dei um cagaço agora Lá em cima eu procurei e não vi nada Tem que achar o lugar onde tem a forja cara A gente tem que achar o lugar e a chave da liga Então porque cada sala tem bonecas específicas pra gente queimar Vamos subir no sótão aqui Que eu sei lá Então eu já fui no sótão Eu não achei nada Caraca que susto Velho tem umas luzes estranhas daquele lado lá velho Vou um pro outro Deixa uma pau Será que dá pra pegar só pra bater nela? Dá não Se tu tentar bater nela tu vai morrer na hora Tu vai ver uma criança morta Ai que isso Caralho 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 Que que é isso velho? Meu Deus do céu Não dá pra agachar cara Cara eu vou tá importar Olha as buraquinhas Olha as buraquinhas Meu Deus Eu achei uma q aqui Só pegar Eu vou ter que pôr tanto pi nas falas do pirex Ah Eu falei Eu avisei Não sei de nada Esse vídeo é pra maiores de 18 Vou colocar lá na thumb Maior Mais de 18 Tu não tá entendendo o que aconteceu Eu abri uma porta Saiu uma toceira de bichinho desses ai Eu vi elas saíram correndo atrás de mim Eu fiquei presidindo no quarto Que porta? Aqui eu tô presidindo no quarto A menina Só a menina pode abrir Que da hora E ela tá vindo galera Ela tá vindo Ela tá vindo Aonde? Que tal? Aí atrás Não tem R nenhum Tô bugando Nossa Eu consigo bugar tudo quanto é jogo Não adianta É que o rato da turma nunca falha Meu Jesus Ela tá vindo Quando ela faz esse barulho É porque ela tá louca É porque ela tá possuída Parece que tem uma moto Ai bicho Só queria achar vocês Eu quero achar o rato Eu quero achar o rato Meu Deus do céu Não me fecha aqui não Aqui tem uma bonequinha mal adiçoada Por que que eu não consigo pegar? O bicho me fechou velho Não eu vou pegar a bonequinha normal Porque mano se ela me achar ela me mata Meu Deus do céu que que é isso bicho Tá a gente vai ter que descer daqui Mas reúne todo mundo Hawke que tá onde? Eu tava em tudo Não é em tudo Eu tava me seguindo o bagulho velho Ah tô preso Morri morri Eu já morri Se tu morrer A gente consegue fazer tu virar do grande de novo Tem que ver onde é que eu tô Olha um bichinho Um bichinho Vamo descer Vamo descer Vamo tentar achar o Hawke Cadê vocês? Tamo descendo Vem junto Só desce Só desce tudo Tô muito perdido Meu Deus Meu Deus do céu Tô achando na entrada Aqui tem uma boneca amaldiçoada Sabe o que que a gente tem que fazer galera? Tem que andar todo mundo junto Um carrega a boneca amaldiçoada Eu tô com uma boneca amaldiçoada E os outros levam a boneca normal Tem a boneca amaldiçoada ainda Eu tô com uma normal Porque se ela atacar eu entrego Entendeu? Mais dois entra com boneca amaldiçoada Não dá pra meter fogo nessa churrasqueira aqui Tem que achar a chave Tu achou a churrasqueira? Eu achei uma chave Eu acho que aqui não é Não é que é o inventário? Não, não é aqui não É porque tem tipo uma fornalha Olha, quem que é quem aqui? Esse aqui é você né Gabi? Esse aqui tá aqui atrás Eu sou esse aqui Tá, o de chapéu é o pirex Eu não sei como é que eu sou Tô tentando pular pelo menos Eu sou esse aqui ó Eu sou esse aqui ó Eu sou essa Meu deus, tá todo mundo pulando Tá, peraí Ó Tô pulando Pulei Sou eu Tá, o Camargo eu sei Ele é o que parece a Samara Meu Jesus Tá o grandão aqui E eu sou como? Eu não sei como é que eu sou Você é um gordão gigante Ah, você que é o gordão Ah tá Quero ver? Deixa eu ver na tua câmera Ah, nossa A bonequinha correta Meu, vale de dar risada Cara, vamo Foca em achar a chave pra achar aquela forja Eu achei uma Tem uma saída Tem uma saída Finalmente Aqui precisa de chave Você atira aqui pra baixo Ai ela tá aqui Ai ela tá aqui Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Socorro Socorro Sobe, sobe Vamos observar a situação desse fim Ela pegou a boneca Ela pegou a boneca Pegou Ela tá brava porque vocês estão com as bonequinhas dela na mão Meu Jesus amado Eu tô seguindo a Gabri Eu vou pegar essa bonequinha aqui Eu tô com uma Eu abro aqui E aí, como é? Alguém de vocês tem boneca normal? Não Eu tenho uma Então fica com ela Porque se ela vier Ela vai matar a gente se não tiver Ai Pau que me assusta de novo Meu, tem uns bichinho andando aqui, meu Cara Meu Deus Ela tá aqui Ela tá aqui de novo Ô Colabora Quem tá com a boneca normal fica na frente Pra ela pegar quem tá com a boneca na frente Sai, sai, sai Corre todo mundo Vai lá, vai lá Corre pra mim e fica pro último Corre, vocês não querem entregar a boneca, né? Não Segue o baile Embora, embora, embora Tá, mas pra onde? A gente já veio aqui dez vezes Eu não sei Tem uma outra descida do outro lado É lá embaixo, galera É lá embaixo Tem uma outra descida Acho que por aqui Ó, boneca normal Quem não tem boneca, pega aqui Eu tenho boneca mal ativada aqui Aqui, ó Tem uma descida Eu tenho que tentar descer pra algum lugar Tem uma descida Aqui tem uma descida Aqui tem uma descida Vamos descer aqui, ó O boneca deixou um lugar, ó Ai, caraca Ah, aqui tem um Faz uns barulhos meio bizarros, velho Hmm Tem uma vela aqui Tem uma vela aqui Aquela cozinha que eu passei no outro vídeo A gente não passou ainda A gente não passou ainda Só perguntou pra onde vai Não tem nada aqui Hein? Foi aqui que eu fiquei preso Tá, vamos sair Não tem nada Eu botei a língua do jogo em espanhol E ele tá em inglês Eu não sei Não consigo entender nada O que tá dizendo na segunda hora aqui E aí, o que que é? Mas o Pirex tá abrindo tudo, velho Porque eu peguei um monte de chave Ó, tem um bonequinho aqui Como é que é? Já ba... Já ba... Já ba... Já ba... Eu tô com umas duas Eu acho Tem como abrir inventário, não? Tá... A hora... Tem outra aqui no chão Ó, vamo descer aqui então Ó, vamo descer aqui então Ó, caramba Tô pegando errado aqui Tá, vamo Vamo atrás deles Eu acho que é no... Eu acho que é no... Que escada? Não tem que seguir as bonequinhas? É no primeiro andar Ai... Ai, caraca, meu Cadê vocês? Cara... Só desce aí, cara Não, mas é que o Camargo Tá com uma boneca normal Ele... Ou o Pirex Eles tem que... Eu não tô com boneca normal Eu não tô com boneca normal Pirex... Tá, ela veio Ela veio, ela veio Ela veio, ela veio Ela veio, ela veio Ela passou reto do mundo Ela tá atrás de mim 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 Eu não fiz falta, mano Vem aqui, eu tô com um aqui Pega aqui, guria Pega aqui, guria Eu vou ter ela dentro de mim Tem uma porta aqui, ó Agora eu subi Eu não sei mais onde vocês estão Tem uma porta aqui, ó Hawke Então, essa porta aí Eu acho que tem uma coisa especial Só que daí Ela vinha fugir Ela tá aqui, gente Pra gente correr, entendeu? Meu Deus, só todo mundo perdi. Ela tá me recuperando! Eles devem estar em cima ainda. Eu tô em cima, porque ela tá na escada me esperando descer. Então sai daí, senão... É, eu vou pela outra escada. Acho que essa não é a outra escada. Sai quem andar? Segunda ou terceira? Tô no sótão. Meu Deus. Eita, volta, volta. Eu tô descendo. Mano, eu me perdi de vocês. Vem me encontrar aqui no sótão. Ela tava na escada. Tá vendo a gente. Vem me encontrar aqui no sótão. Ela já tá vindo atrás da gente. Eu não consigo nem saber onde é que ela... Ah, aqui, achei. Eu tô na entrada do sótão aqui, onde é que ela tá. Ela abriu alguma coisa, a boneca. Ela abriu os bagulho também. Sim. Ela pegou minha... Minha boneca. Eu vou trocar a boneca, tá? Eu vou pegar uma das... Ai! Vamos pra ela abrir, vamos lá. Vamos lá. Fiex, maledeto. Dei um cagacinho aqui, hein? Dei um cagacinho aqui. Meu Deus, esse vídeo vai ficar... Não, e vamos botar ele na íntegra, tá? Vamos botar ele na íntegra. Tem altos e baixos. Alô, porque tem internet boa aí. Pô, agora eu tô sem boneca, viu? Eu tô com a mão de suave aqui, bicho. Eu acho que só tem mais uma safe na casa. Não, ela larga no chão. Ela vai largando. Ela larga? Aham. Eu achei uma no meio do nada. Ela pega a minha, joga, pega a do pirex. Aí, boneca, aí, boneca. Aí, vamos seguir a boneca. Segue, segue, segue. Quando ela tá correndo, ela vai abrir uma porta. Olha que sustentão, mano. Ai, meu Deus, macaco. Ai, meu amorzinho, você se assustou, né? Mano, você até seguiu a boneca. Daqui a pouco, meu... Meu imune, eu só falei... Meu amorzinho, você cagou? Onde é que é a subida, velho? Onde é que é a descida, velho? Tá encolado. Mano, eu juro que eu tô com calor, cara. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Porta. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa. É só clicar na porta? A gente não tem boneca boa, velho. Não, é... Eu tenho boneca boa, vem, vem em mim. Como é que sabe onde você tá? Tem que subir. Ai, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Pega aqui, tia. Ai, mano, como é que tu consegue? Ai, meu estômago. Aqui, a queixão é a pisar. Eu olho pra ela. Eu juro que eu olho pra ela, meu estômago dói. Oh, ela tá gastando. Ali, ali, eu vi... Ela tá gastando, viu? Não tá... Não tá largando o chão, não, viu? Então, ela vai gastar todas as bonecas. Eu quero ver, a gente vai se ferrar, porque... Oh, achei um lugar aqui. Uma porta. Ela tá atrás de mim, velho. Ela pegou a outra boneca, velho. Tá, é um lugar explodido aqui. Achei um lugar aqui. Tem que ver que tem aqui. Ah, eu voltei pro porão. Tem lá a boneca aqui. Que interessante, porque ela não consegue ficar girando ela aqui. Ah, galera, eu acho que é uma das portas do porão que tem a forja. Então, eu também tô achando que é aquela porta do... Sim. Só que tem várias portas aqui no porão. Tem várias portas aqui no porão. Tá, tá aqui, é. E eu tô com umas três chaves. Essa aqui, ó. Essa aí mesmo. Essa aqui de baixo. Mas tem que achar a chave. Achei. Tá, abri, abri, abri. Carilha do bagulho. Mas é aqui na cozinha do porão, velho. No porão? Onde a gente começou? É, deve tá por aqui, ó. Acho que a porta é aqui embaixo, porque aqui é o lugar mais cedo. Aí, ó. Achou? Ah, aqui abriu. Isso aqui não é o... Aqui é o freezer? O que é isso aqui? Onde que vocês estão, mano? Embaixo, lá embaixo, onde a gente começou. Esse aqui é o crematório. Você quer o homem da chave? É, então. Deve ser o crematório. Ah, achei, achei, achei. Olha, já. Eu tô achando que aqui embaixo deve ter algum lugar pra queimar. Então, eu lembro que era embaixo que eu vi alguém comentando, mas eu não sei aonde. Mas onde é? Mas não era ali mesmo, né? O Pirex abriu? Não, a gente voltou, tipo, o Unis. Aqui é o Pirex, tem mais uma aqui pra abrir. Onde é que vocês estão? Na escada. No podão. Eu tô com duas chaves. É pra sentir, do começo, se eu... Onde é que é o... Aqui? Ué. Aqui não? É, viu. Aqui, ó. Aqui atrás tem uma porta, não tem? Caraca, Pirex. Eu achei uma. Eu achei três. Aqui, Pirex, vem aqui. Duas ou três eu tenho. Onde é que é? Como é que eu sei onde eu tenho? Quantas chaves eu tenho? Um caio. Aqui, Pirex, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Aí, ó. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Aí, onde? Fechou? Achemos, só que eu não sei como é que a gente faz isso daqui. Então, eu tenho fósforo e tenho madeira. Eu pego fósforo, eu pego fósforo. Aqui, ó. Aqui, Pirex, aqui, ó. Ah, onde vocês estão, mano? É lá na coluna churra. Tá, eu tenho que pegar uma amaldiçoada, então. Mas eu tô aqui, mas eu não posso que você... Tá aqui comigo, amaldiçoada. Fechei de fósforo. Minha de mestre, fechei de fósforo. Ô, galera, só uma dica. Tá, bota ali. Escuta, espera, espera. Quando vocês queimarem tem que ter alguém com uma boneca normal do lado, porque ela vai ficar louca. Vem aqui, Pirex. Por isso que eu tô procurando vocês. Aí, ela tá vindo. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Aqui, ó. E aí? É aqui, aqui. Aqui, aqui. Boa. Tá, fica... Vamos ficar nós dois escondidinho aqui. Eu fico aqui na frente, pra casa lá. Ó, ela subiu. Nossa, tem oito. Caraca, o boneco. Dá a boneca pra ela, dá a boneca pra ela. São oito que tem? São oito, apareceu ali embaixo. Ela vai vir aqui? Tem, tem outra boneca, amaldiçoada. Eu não sei se ela vai vir aqui. Não, tem uma boa só. Eu tenho aqui também, joguei ali. Certo. Ela tá aqui na direita, na verdade. Meu Deus, eu vi um baixinho aqui e me levei o cagaço ainda. Bora, deixa o que aconteceu. Tu me entregou? Caraca, ela é muito rápida. É, ela tá possuída. Ó, lembra de andar junto por causa das bonequinhas normal. Ela transformou uma bonequinha, tá? Ah, eu tô pequenininha agora? Sim, ela te transformou em bonequinha. Sério? Uhum. Da hora. Da hora nada, tu é um a menos pra ajudar agora. Aí, eu tenho... Aí, eu tenho... E aí, gente, beleza? Nossa senhora, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei o que faz pra deixar ela do melhor. Aí, ela aqui, meu Deus. Ai, caralho. Ô, véi, não tem... Bonequinha normal, mas... Eu descobri que ela não tem bonequinha. Eu tenho uma. Eu tô com uma amaldiçoada aqui. Anda comigo. Anda, só no passinho do Romano. O Pirex tá com uma amaldiçoada? Camargo, vem comigo. Vamos lá com o Pirex. Eu tô seguindo ela aqui, né? Eu nem me lembro onde é que é a... Ela tá atrás dela. Ela tá na primeira escada subindo. Vocês têm alguma boa? Eu vou explotando ela, né? A Gabi tem. Tenho. Tá, mas eu não sei onde é que é a descida. Aqui, ó, Pirex. Do lado da escada, vem queimar ela. Eu tô com uma boa. Eu não sei onde é que é que desce. Você já subiu? Desce tudo. Desce tudo na primeira porta. Eu tô tentando. É que eu tô naquele hall de entrada, entendeu? Voltou. Ela tá voltando. Lembra aquela escada que a gente encontrou ela, Pirex? Olha lá. Eu sei, mas é que eu não tô... Como é que ela vai? Ah, que é isso. Não tava sem lugar. Eu só tô esperando... Agora eu tô morrendo. Tá, tá. Meu Deus. Ela tá descendo. Ela tá ponta. Ela tá ponta. Ela tá ponta, cara. Puta, que pariu. Nossa, ela é muito rápida, velho. Eu não consegui acompanhar. Caraca, meu. Ah, como se ela não fosse passada. Morri. Gabi, você tem que pro amor ou eu não sou isso? Já era. Gabi. Eu tô aqui, cara. Vai na frente, por favor. Sai fora, meu. Olha as chaves que eu tinha aqui, ó. Minha mão tá suada, cara. Cadê o Hulk? Tu tá aqui? Tá aqui, ó. Isso que eu tô gravando de luz acesa. Da outra vez eu gravei de luz apagada. Pior ainda, velho. E aí? Beleza. Olha aqui, ó. Tá aqui as chaves que eu tinha. Ah, mas eu não posso pegar. Traz aqui. Ela tá campeando a escada aqui, velho. Meu Deus, que coisa estranha. Como é que eu vou trazer alguma coisa assim? Ah. Os aranhas, eu tô levando eles. É porque tu tá escondido embaixo de mim. O Camargo tá ó com a... Cara, eu tô suando. Ela tá de boa de novo. Ela tá de boa. Essa é a hora que você suar alguma coisa. Ah, ela tá de boa. Ela tá aqui esperando meu fígado. Nossa, ela tá o The Flash aqui. Gabi, Gabi, peraí, meu... Ai, meu Deus. Quem foi que ela me... Cala a boca. Ela pegou o Camargo, ela vai me pegar. Cala, ela pegou o Camargo. Cala. Eu não consigo mais enxergar. Cadê as coisas? Fecha a porta. Porta a flecha, pelo amor de Deus. Meu Deus. Agora eu tô sozinha? Ah, sim. Mano. Ó, galera. Se vocês tiverem assistindo até aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. achando três homens maior que eu pra jogar comigo, pra me ajudar, e os três morrem e me deixam sozinha de novo, velho. É, nós vamos ajudar o que deu aí. Caraca, moleque. Cara, o que eu vou fazer sozinha? Cadê vocês? Tamo lá no porão, né? Ah, meu Deus. Tchau, Gabi. Não, não ataca a gente assim, não. Tchau, Gabi. Ai, não, eu morri. Mano, eu morro aqui. Tchau, Gabi. Tem só uma parede, eu não passo mais aqui. Faz isso. Todo mundo morreu. Não morreu, não. Tem uma boneca boa aqui, ó. Ela passou aqui. Tem uma boneca boa aqui. Boneca do The Body, ó. Ela tá louca atrás de mim, cara. Ela tá aqui no porão, mano. Ela tá aqui no porão. No primeiro andar. Caraca. E aí, como é que vai? Quem que vai essa baixeza? Igual a Tina. Galera, eu tô enjoada. Eu tô falando sério. Tô aqui num lugar onde tem... Olha que brelo, velho. Olha quando tu liga a coisinha. Vai, 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 ó. Vai, vai, ó. Ó, ela tá aqui, ó. Amiga. Ela acabou já foi na minha frente. Tchau, Gabi. Olha, está a perda, boneca. É, então. Já era. Acho que não deu dessa vez. Já era. Como é que três pirralhas... Quatro pirralhas eu vou fazer... Morremos. Acabou. Nem me ouve. Bom, galera. Nós acabamos morrendo, todo mundo. Mas se vocês gostaram, deixa o like e compartilha. Passa no canal da galera aqui, do Hulk, do Camargo, da Gabi. Estão na descrição aí. Como é que é? Eu vou fazer minhas as palavras do Camargo. Não peçam de novo, por favor. Peraí que já vou lá trocar. Cueca e já volto aí, beleza? E até a próxima. Falou. Falou, galera. Falou.